E aí pessoal, de volta em mais um vídeo aqui no canal, e como eu disse é muito legal com relação aí a emulação de Nintendo Switch, dessa vez com o Rio Jinx, o emulado de Nintendo Switch aí também, né, além do Yuzu, temos o Rio Jinx, você não sabia, e foi implementado nas últimas builds aí, pelo menos de testes, eu vou estar deixando também o link do GitHub com todas as informações, caso você queira se aprofundar, lá no final do GitHub você vai encontrar os links para download dessas builds que tem essa função nova em forma de teste, então você faz o download lá, tem para o Linux, o Windows, foi implementado uma nova possibilidade de compilação de shader multitread, ou seja, o que é isso? O multitread, ele tem uma vantagem muito boa, isso porque vai permitir que tenha compilação de shader mais rápida com menos gaguejos, logicamente vai depender bastante da sua CPU, isso porque quanto mais núcleos sua CPU tiver, mais threads aí ela vai estar alocando para essa compilação de shader mais rápida, e, resumidamente, você vai ter menos gargalos, ou seja, aqueles gargalos que você tem ao executar uma determinada ação ou um determinado efeito do jogo, ele vai ser armazenado mais rápido, permitindo uma maior fluidez nos jogos. Lá no post do GitHub, o desenvolvedor colocou alguns links de vídeos mostrando, né, com as builds mainlines e com as builds aí que vão ser implementados esses testes, e essa compilação de shader multitread, o objetivo dos desenvolvedores não é necessariamente uma melhora de desempenho, mas sim uma compilação mais rápida no tempo de execução, e redução também dos gargalos aí, ou das travadas nos drives da NVIDIA, Intel e também AMD, principalmente AMD, que se beneficiou bastante com essa nova implementação. Um dos principais benefícios de trazer o próprio multitread para o Ryujinx é ele ser capaz de continuar a ter umas compilações aí dos programas em back-end, né, dos jogos mais rápidas, e também tá executando não só o shader, mas também os jogos em paralelo. O desenvolvedor falou que no melhor dos cenários, essa melhoria que essa compilação de shader multitread trouxe é um ganho de 4 a 5 vezes no tempo, na diminuição do tempo de carregamento, ou seja, tem jogos que antes levavam aí alguns segundos, por exemplo, 125 segundos para você fazer uma determinada ação, agora com a implementação desse novo recurso tá levando 34 segundos. Então teve alguns jogos que foram testados, como por exemplo o do Splatoon 2, que teve melhorias significativas, principalmente para você tá chegando no jogo, tá fazendo as primeiras ações, teve melhorias também para o Monster Hunter Rise, para o Mario Kart 8 Deluxe, nas primeiras corridas, também teve diminuição dos stutterings em drives da NVIDIA, algumas otimizações, né, que também foi corrigido com essa nova PR, em jogos do Pokémon Sword and Shield, no jogo do Super Mario Odyssey, basicamente foram esses, foram testados. Como esse ainda é um recurso experimental, pode ser que ele cause alguns problemas em determinados jogos, então fiquem atentos a isso, isso justamente porque não foram todos os jogos testados, e por isso é que os desenvolvedores estão procurando usuários que tenham especificamente aí drives da AMD ou da Intel com Linux, para testar essas novas mudanças. Lembrando que essa opção, ela já vem ativada como padrão, como automático, você pode tá encontrando lá no menu de configurações, e tá ativando ela, deixando ela em on ou em alto, né, tem agora uma opção chamada Threading Backend, e tem como padrão o alto, e que significa que ela está ativada. Com relação ao Vulcan, eles falaram que essa melhoria de PR vai ser implementada também no Vulcan, infelizmente ainda não vai ser possível armazenar o shader do Vulcan, mas a compilação de shader, o armazenamento de shader e a compilação, né, durante in-game, ela vai ser mais rápida com essa PR. No OpenGL, como já é possível você armazenar e carregar shader, ela vai se tornar bem mais útil. Por enquanto, essas são as novidades dessas melhorias aqui para o Ryujinx, assim que tiver mais novidades com relação à implementação do Vulcan, que é pra sair aí pelo menos até o final do mês de julho, em builds públicas, eu vou trazer aqui pra vocês. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido, caso queira apoiar o canal, considere se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, e você tem benefícios, e também recebe vídeos aí adiantados. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido, nos vemos no próximo, forte abraço, valeu, falou! Tchau! 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 Tchau!